Palavras que não passam, palavras que libertam Palavra poderosa tem teu coração Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Ainda que eu ande pelo vale E o atravesse a sombra da morte Cuidas de mim Cuidas de mim Ainda que eu não queira tua presença Ainda que eu me afaste de ti Cuidas de mim Cuidas de mim Teu amor é como a rocha Que não se quebra jamais Teu amor é como o sol A nascer cada manhã É o amor que me constrange Me envolve e me aquece Teu amor é como o sol Teu amor é como o sol Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Olá Uma alegria imensa poder estar aqui Apresentando o programa Palavra de Vida Eterna Quero agradecer todo o carinho aqui do pessoal da TV Direta Que nos acolheu muito bem aqui Primeiro eu vou me apresentar Eu sou o Padre Adilson Aqui da Paróquia São Cristóvão Estou aqui há pouco tempo E encontrando aqui o pessoal do dia Vim aqui conhecer a TV Direta E houve aqui então essa oportunidade Da gente estar aqui apresentando um programa Quero agradecer aí toda a direção aqui da TV Pela oportunidade que nos dá aqui De poder chegar até a sua casa E poder chegar também ao teu coração Dizer uma palavra Como diz o nome do programa Que é uma palavra de vida eterna Uma palavra que quer fazer bem ao seu coração Outra razão não temos de estar aqui Se não para levar até você Uma palavra de vida Quem que não quer uma palavra Boa Até a gente brinca né Quando você chega para uma pessoa e diz assim Eu tenho uma notícia boa E uma notícia ruim para te dar Qual que você quer ouvir primeiro? A gente diz A boa Queremos ouvir a notícia boa primeiro Pois bem O evangelho é esta boa notícia Que Deus tem para nos dar A origem da palavra evangelho É isto Uma boa notícia E outra coisa não queremos Se não levar esta boa nova Também para você A música que nós cantamos Quero já agradecer aqui A presença do Edilson Que tão gentilmente veio aqui Para nos ajudar aqui no programa A música Cuida de mim Toda pessoa precisa de cuidado O ser humano precisa de cuidado E Deus cuida de nós Claro que o cuidado de Deus Ele Supõe também que nós façamos a nossa parte Né? Eu não posso dizer assim Ah vou cruzar os braços Que Deus cuida de mim Não Eu também preciso fazer a minha parte Deus cuida de mim Mas quando eu vou atravessar a rua Eu olho Para a direita Olho para a esquerda Para ver se não vem nenhum carro Né? Quer dizer Estou fazendo também a minha parte Cuidado, né? Você pensar no cuidado Por exemplo De uma mãe De um pai Para com seu filho É o cuidado de Deus Porque Jesus Quando ele falou de Deus Ele disse Deus É pai Deus é pai É um pai Que cuida de nós Que nos protege A proteção A Bíblia fala muito Da proteção de Deus Só que Esta proteção de Deus Esse cuidado de Deus Passa também Pelo outro Passa também Por nós Pelas nossas mãos Por exemplo Quando a gente está doente Está lá no hospital Necessitando de cuidado Lá tem os médicos Lá tem os enfermeiros Mãos Cuidando de nós Pensar você agora Nesse momento Quantos enfermeiros Quantos médicos Estão cuidando, né? Da vida Cuidando das pessoas Esse cuidado Constante também Na nossa vida Esse é o cuidado De Deus também Para conosco Por isso Escolhemos esta música Cuidas de mim Ainda que nós Não vejamos Esse cuidado De Deus Mas ele acontece Acontece De maneira cotidiana Também Em nossas vidas Por isso Essa oportunidade De Chegar Também Até você Hoje De dizer Que Deus Ele está cuidando Também de você Não sei qual é o momento Que você está vivendo Qual é a situação Que você está enfrentando Mas Tenha esta consciência, né? Que Deus Ele está cuidando De você Outro dia Uma pessoa Dizia assim Padre Se Deus Cuida mesmo De nós Se Deus Cuida mesmo De mim Por que está acontecendo Tanta coisa Na minha vida Dizia Olha É porque você Está vivo A dinâmica Da vida É assim, né? Estamos aqui E estamos sujeitos Também a passar Por dificuldades Por limitações Isso é da vida Né? Isso é da vida Outro dia Eu brincava ali Na comunidade Dizendo assim O único lugar Que não tem problemas É no cemitério Ninguém quer ir pra lá Né? O pessoal Deu risada Né? É assim A vida Nos apresenta também Situações assim Momentos difíceis Problemas É Eu me lembro Quando criança Lá pelo Segundo ano Terceiro ano De escola Então a professora Ela dizia assim Agora eu vou passar Alguns problemas Pra vocês Então ela começava Lá com os problemas Joãozinho Tinha uma laranja Depois ele ganhou Mais uma Com quantas Que ele ficou Aí depois Os problemas Iam Tornando um pouquinho Mais difíceis Né? Joãozinho Ganhou Cinco laranjas Ele deu uma Por mãozinho Dele Depois ele ganhou Mais duas Com quanto Que ele ficou E depois De muito tempo Eu fui então Perceber Que Havia ali Uma pedagogia Naqueles problemas Porque na vida Da gente Também é assim Tem problemas Menores Tem problemas Maiores E se a gente Não resolve Os menores Vai ficar Muito difícil A gente Resolver Os maiores Né? Nós vamos Nos perder No meio Desses problemas Então A gente Compreender Esta pedagogia Da vida A vida Os apresenta Situações Assim Momentos Difíceis Mas Deus Cuida De nós Esse cuidado Ele é constante Também Na nossa vida Por isso Hoje A palavra Que eu trago Aqui pra vocês É a palavra Do dia A liturgia Diária Quando as pessoas Me perguntam assim Padre Como que eu começo A ler a Bíblia Eu digo Olha Nós temos A liturgia Diária Você pode Baixar No seu celular Tem um aplicativo Você baixa A liturgia Diária E você vai ter O evangelho Do dia Evangelho Pra você Refletir Pra você Meditar Pra você Poder Buscar Buscar Estou aqui Pra partilhar Com vocês É o evangelho De Marcos Que diz Assim Naquele tempo Naquele tempo Jesus disse A multidão O reino De Deus É como Quando alguém Espalha a semente Na terra Ele vai dormir E acorda Noite e dia E a semente Vai germinando E crescendo Mas ele não sabe Como isso acontece A terra Por si mesma Produz o fruto Primeiro Aparecem As folhas Depois Vem a espiga E por fim Os grãos Que enchem A espiga Quando as espigas Estão maduras O homem Mete logo A foice Porque o tempo Da colheita Chegou E Jesus Continuou Com que mais Poderemos comparar O reino De Deus Que parábola Usaremos Para representar O reino De Deus É como Um grão De mostarda Que ao ser Semeado Na terra É a menor De todas As sementes Da terra Quando É semeado Cresce E se torna Maior Do que todas As hortaliças E estende Ramos Tão grandes Que os pássaros Do céu Podem Abrigar-se A sua sombra Jesus Anunciava A palavra Usando Muitas parábolas Como estas Conforme Eles podiam Compreender E só Lhes falava Por meio De parábolas Mas quando Estava sozinho Com os discípulos Explicava Tudo Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Esse capítulo Que nós Ouvimos É o capítulo 4 Do evangelho De São Marcos Onde Jesus Conta aquela Parábola Bonita Do semeador O reino Dos céus É como Quando alguém Joga a semente Na terra E é bonito A gente perceber A dinâmica Da semente Né Porque A semente Ela tem Um tempo Certo De crescer De nascer De produzir Os seus frutos A maioria De nós Viemos assim De ambiente Agrícolas Rurais E a gente sabe Como que é o mecanismo De uma semente Leva tempo Né Para ela Germinar Para ela crescer Para produzir Os seus frutos Não adianta O homem do campo Ir lá E dizer para a semente Nasce logo Cresce logo Dar fruto Logo Dar fruto logo Não Não adianta Fazer isto Porque Ela tem um tempo Certo Na nossa vida Também é assim Né Não adianta Querer apressar As coisas Tudo tem um tempo Certo Se a gente Pensar assim Uma amizade Né Quanto tempo Leva para a gente Construir uma amizade Você que é casado Um grande amor Né Quanto tempo Você leva Para Encontrar um grande amor Conquistar um amor Né É assim Nós vivemos Numa vida Hoje muito Eu diria assim Uma vida muito agitada Né Muito corrida Muito para fora Né E É necessário A gente parar Um pouquinho A gente Poder Pensar A nossa vida Né A luz da palavra De Deus Como nós estamos aqui Deus nos dá Esta oportunidade Da gente Parar E poder Pensar um pouquinho Como é que está A nossa vida O que é que temos Feito também Da nossa vida Né Não ficarmos Muito preocupados Com aquilo Que é Externo Vé Às vezes a gente Encontra Pessoas muito Preocupadas Com aquilo Que os outros Falam Com aquilo Que os outros Dizem Não se preocupe Com isto Mais importante Do que O outro Diz sobre você É o que Deus Sabe sobre você É o que Deus Sabe sobre nós Isso é o mais Importante O que o outro Sabe O que o outro Pensa O que o outro Diz É sempre Muito parcial Né Porque O outro Nos conhece Apenas Parcialmente Mas Deus Não Deus nos conhece Na nossa Totalidade Isso é o mais Importante Não nos Preocuparmos Com Aquilo que O outro Diz Com o que o outro Pensa Né Não ficar esperando Muito dos outros Sabe que eu tenho Encontrado Pessoas assim Pessoas que Se decepcionam Com os outros Não se preocupe Com isso Né Não fique esperando Muito dos outros Não Quem espera Muito dos outros Acaba Recrutando Pouco De si mesmo Né Quem espera Muito dos outros Esquece de ver O que tem de melhor Dentro de si mesmo Por isso a oportunidade Que Deus nos concede Neste programa Neste momento Para a gente poder Pensar um pouquinho A nossa vida Sempre que Eu vou falar Aqui na comunidade Eu sempre gosto Assim De contar histórias Até nosso senhor Aqui no evangelho Diz assim Aqui Que ele usava Parábolas O que é Uma parábola Uma parábola É uma história Uma parábola É uma comparação Né É isso que Nosso senhor Falava Ele falava Do reino dos céus Contando história Até ele fala Aqui do reino dos céus Que é como Um grão de mostarda O grão de mostarda Não é muito Familiar nosso Talvez nós Conhecemos mais Aqui Uma sementinha De alface Né Nosso senhor Diz que O grão de mostarda É a menor De todas as hortaliças Menor ainda Que uma sementinha De alface Mas quando cresce Se torna Uma grande árvore Assim é a palavra De Deus Também A palavra de Deus Ela é lançada No nosso coração Como uma semente Mas é uma semente Que produz Muito fruto É uma palavra Que quando levada A sério Quando Vivida Né Quando Partilhada É uma palavra Que tem o poder Também De mudar A nossa vida O nosso coração Essa é a palavra De Deus Então nosso senhor Ele Contava Histórias Ele contava Parábolas E outro dia Ali na comunidade Eu contava A história De um De um rei Que Que ele resolveu Fazer uma festa E ele colocou Lá Ele tinha uma piscina Muito grande Ele colocou Lá jacaré Colocou lá Uns tubarões E disse A senhora Quem conseguir Atravessar Essa piscina Aqui Vai Ganhar Parte Do meu reino Além De muito Dinheiro Aí Ele ficou Lá Esperando Aparecer Algum candidato Para atravessar Aquela piscina E nada De aparecer Alguém Quando vê Do nada Alguém Pula Na piscina E Dá abraçada Daqui Dali É atacado Pelos jacarés Pelos tubarões E com muita Dificuldade Ele consegue Atravessar Aquela piscina E então Chega o rei E disse Olha Parabéns Parabéns Vou agora Lhe dar O seu prêmio E ele Muito bravo Disse assim Eu não quero Nada de prêmio Não Como você Não quer O seu prêmio Disse o rei Não Eu não quero O meu prêmio Não Eu quero saber Desculpe aqui A palavra Que eu vou usar Viu É um palavrão Mas não reparem Não Ele disse assim Para o rei Olha Eu quero saber Quem foi o desgraçado Que me jogou Dentro daquela piscina Quero saber Mas senhor O senhor ganhou um prêmio O senhor O seu prêmio é enorme Não Não quero saber Desse prêmio Sabe que as vezes Então eu dizia assim As vezes também Na nossa vida É assim A gente fica Procurando culpados Para os nossos Fracassos A gente fica também Procurando culpados Querendo saber Quem que nos jogou Dentro da piscina Se preocupe com isso Não Se preocupe em ficar Arrumando culpados Para os seus fracassos Decepções Insucessos Isso não ajuda nada Isso não Isso não acrescenta nada Aproveite essas oportunidades Que você tem Para Crescer Aproveite essa oportunidade Que você tem Para ficar mais perto De Deus Quantas oportunidades Nós temos Temos muita oportunidade De estar perto de Deus Então eu quero Então eu quero Aqui nesta manhã Neste dia Agradecer a oportunidade De estar aqui Deixar esta mensagem Com vocês Partilhar este evangelho Rezar Rezar por você Rezar pela sua família Como eu dizia Se sinta aí Muito abençoado Confortado Pela palavra de Deus Possa aí Seguir em frente Eu acho que é isso Que Deus quer de nós Nos ver Caminhando Nos ver Seguindo em frente Embora Deus Seja a felicidade Plena Mas eu penso assim Que Ele fica Muito feliz Mais feliz ainda De nos ver Também caminhando De nos ver Também Tocando a nossa vida Para frente Ele nos dá Esta graça Então nosso Muito obrigado Mais uma vez A oportunidade De estar aqui Ao Edilson O Edilson Que vai estar Domingo Lá na Aparecida Programa Terra da Padroeira Né Edilson Vai estar lá O Edilson Um grande músico Estive ontem À tarde Na casa dele E a gente Pôde lá cantar Sanfoneiro de primeiro Muito bom Muita gente boa Então Sucesso lá Na terra da Padroeira Deus abençoe O Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Que a benção Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre vós Sobre a vossa vida Sobre a vossa família E convosco Permaneça Para sempre Amém Vamos cantar Mais um pouquinho Cuidas de mim Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Senhor Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Ainda que eu ande pelo vale E o atravesse a sombra da morte Cuidas de mim 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 Ainda que eu não veja a tua presença Ainda que eu ande pelo amor Ainda que eu me afaste de ti Cuidas de mim 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 Teu amor é como a rocha Teu amor é como o sol A nascer cada manhã É o amor que me constrange Me envolve e me aquece Esse amor é como a rocha Esse amor é como a rocha É o amor És tu, Senhor Cuidas de mim Cuidas de mim Senhor